O time. Tempo fechado. Chuva. Depois do 1x0 pra cima do Santa Fé da Colômbia, o clima pareceu estar de ressaca. Mas o Corinthians não. Só os reservas treinaram. E pra eles, pouco importou se foi na chuva, se foi um dia depois de uma boa vitória na Libertadores da América. O motivo? Domingo tem clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Poupar ou não poupar? A dúvida pesa sobre Tite. Se sim, será uma chance preciosa pra quem busca uma vaga na equipe. Se não, ótima oportunidade pra trabalhar um time titular que ainda está em formação. É importante, né? Até, como eu falei, pra se consolidar como uma equipe. Acho que pra se conhecer. Mas a gente precisa também ter alguns cuidados, né? Por você estar jogando sempre quarta, domingo. Pra que um ou outro jogador que tenha necessidade de um descanso, pra que não perca ele por mais tempo, né? Rodriguinho, Felipe e Guilherme, por exemplo, estão desgastados. Hoje à tarde, todos os jogadores vão passar por exames. Tite irá consultar o departamento médico e também a sua própria consciência. Afinal, não é fácil poupar jogadores num clássico. Os jogadores querem jogar, né? E a gente vai, independente do time, tentar fazer um grande jogo lá, como a gente vem fazendo, pra conseguir mais uma vitória. Desse mesmo do Tite. Ontem, ele pensou, observou, mas não deu nenhuma pista. Por enquanto, o Corinthians do Clássico segue uma incógnita.